Oi pessoal, tudo bem? Sério que sim. Vamos fazer um vídeo diferente hoje. Olha o vento. Talvez pode ser que o vento faça algum barulho aí na câmera, tá bom? Hoje eu tô nas termas de Ibirá. E vamos passear, gente? Eu adoro passear pela natureza. Vou mostrar algumas coisinhas que eu sei que tem por aqui que eu adoro. Olha. Ah, que lugar gostoso, gente. Eu adoro passear. Falou que é de mato, vamos passear, né? Hoje parece que não tem ninguém. Maravilha. Bom, pessoal, eu filmei um pouquinho aí. O que vocês viram andando aqui é de chinelão mesmo. E olha o espetáculo que eu já vejo aqui. Uma tilândia. Florida, olha. Olha o outro do lado. Florida. É a época dessas tilândias florescerem. Nossa, aqui tem muita. Olha. Quantas tilândias. Vamos lá. Adoro ver natureza. Essa tilândia aí é a recurvata. Essa outra maior aqui é a foliana. E vamos pra lá. Olha. Aqui tem um... Uma pontezinha pra passar. Eu acho que não tem ninguém mesmo aqui. Ai, que bênção. Olha lá. Tem um riozinho. Olha que legal. Uma pontezinha. E nessa árvore seca aqui, ó. Tem um catacétum. Vamos ver? Segredo, hein? Ó. A árvore é seca, gente. Tem ele ali. Grudadinho. Vamos ver se ele tá florido. Que ambiente bom. Olha, falando em tilândia, pessoal. Olha aqui. Deixa eu mostrar essa. Essa é uma tilândia. É Trixoleps. Diferente, né? Vamos ver se tem outras. Tem muito ripsales por aqui. Olha lá o catacétum. Acho que não vai dar pra ver por causa do sol, né? Mas é um... Um catacétum. Ela tá sem haste. Por enquanto. Opa. Ó. Árvore de ripsales. Muito ripsales aqui, gente. Maravilha. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem curtinho. Só pra vocês verem, meu. Que maravilha. Tchau. 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 Tchau.